E agora eu chamo a sua atenção para este caso. Um homem foi atingido por um raio em um campo quando jogava futebol. Nas imagens de celular, o eletricista de 35 anos é socorrido em uma ambulância logo depois de ser atingido pelo raio. No local do acidente, ficaram as roupas que ele usava na hora do jogo. Camisa, short, meiões e até as chuteiras ficaram queimados. O homem teve queimaduras pelo corpo e, acredite, já foi liberado do hospital. Este caso aconteceu na cidade ocidental, no Distrito Federal.